A calopsita é uma ave maravilhosa, que encanta a todos com sua beleza e personalidade única. Além de lindas, elas são elegantes, adoráveis e muito alegres. A alegria é uma característica marcante das calopsitas, elas são animadas e brincalhonas. No entanto, os repertórios de cantos das calopsitas incluem lindos assobios, gritos, elas aprendem a imitar sons que ouvem com frequência. Outro aspecto que torna a calopsita uma ave muito admirada são suas personalidades, pois são aves sociáveis e carinhosas, que gostam de interagir com seus donos. Talvez você não saiba, mas a calopsita é natural da Austrália. No Brasil as primeiras calopsitas que chegaram foi a partir de 1970. Portanto, a expectativa de vida de uma calopsita é de 10 a 15 anos. Algumas podem chegar até 20 anos ou mais, especialmente quando a ave é bem cuidada. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida no Campo. Agora você vai conhecer uma lista com 10 lindos cantos de calopsita. Mas antes, inscreva-se aqui no canal Vida no Campo se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. E deixa seu like, pois é muito importante. O primeiro da lista é o canto natural. Tchau! 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 O segundo da lista é o canto fio-fio. Tchau, tchau. O terceiro da lista é o canto de acasalamento. O quarto da lista é o hino nacional. Tchau, tchau. O quinto da lista é o canto setembro. O quinto da lista é o canto. O sexto da lista é o canto família Adams. O quinto da lista é o canto. O quinto da lista é o canto. O quinto da lista é o canto. O sétimo da lista é o canto atirei o pau no gato. O quinto da lista é o canto. 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 A lista é a lista é a lista. O quinto da lista é o canto. A lista é a lista. A lista é o canto. A lista é o canto. Abertura